Vamos aprender hoje o saquinho, tá? O saquinho da separação. Saquinho que vai separar qualquer casal, tá certo? Seja ele, se for casado, amizade, tá? Até aquela pessoa ruim que mora vizinho à sua casa, você pode tá fazendo também, tá? Serve e funciona muito. Coloca aqui, eu acredito. Que é pra quê? É pra universo, tá gente? Trabalhar sempre ao seu favor. E você assiste o vídeo pensando na pessoa indo embora, tá? Pra bem longe de você. Deixe o seu like que é muito importante. Vocês, tá? São muito, muito, tá? Abençoados por cada like que vocês me dão, tá bom? Então, siga aqui, a gente se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família, porque é muito, muito importante. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um papel, tá? Um papelzinho, né? Ele pode ser até um papel de jornal, gente. Porque como é separação, a gente quer o quê? Quer a destruição deles, né? Quer destruir esse casal, tá bom? Ó, e aqui a gente tem o saquinho, certo? O saquinho. Aqui dentro, a gente vai colocar o nome das duas pessoas. Em qualquer papel também, tá? Pode ser em qualquer papel, não tem problema nenhum. Se for papel de jornal, se for papel que você achou no lixo, não tem. Porque quanto mais energia esse papel tiver, melhor. E se tiver energia negativa, melhor ainda, ó. Vamos aqui botar o João Silva, tá? Lembrando, você pode fazer qualquer dia e qualquer hora, tá? Bota aqui dentro do saquinho, tá? Bota aí dentro do saquinho. Coloca aí o nome da pessoa que tá atrapalhando seus caminhos. Pode ser a fulana de tal. Não tem o nome dela, bota aí o fulana de tal e as três cruz, tá, ó. Fulana de tal e as três cruz. Dobra e coloca aqui, tá? E agora, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a pimenta. Mas essa pimenta, gente, ela tem que ser aquela pimenta seca, tá? Eu vou usar a pimenta do reino. Mas você pode usar a pimenta moída, tá? Mas ela tem que tá uma pimentinha seca. Eu tenho pimenta moída, bem melhor. Então, ó, vou pegar uma colherzinha, tá? Aí, e vou colocar a pimenta aqui, certo? Colocando a pimenta aqui dentro. E agora, gente? Agora, você vai dobrar e vai fechar, tá? Fecha aí, certo? Esse saquinho. Aqui em cima, você vai desenhar, tá? Ó. O que é isso, gente, que eu tô desenhando? É um caixão, tá? É um caixãozinho aqui, ó. Um caixãozinho, eu desenhei em cima, tá? Do saquinho. Que é pra quê? É pra ter briga, gente. É pra ter destruição mesmo. Separação entre essas duas pessoas. Caixão é finalização, tá? Então, você tá finalizando esse relacionamento, tá certo? Você tá separando essas duas pessoas, tá? E agora, o que é que você vai fazer? Antes daquele recado, se você não consegue fazer uma simpatia, se você fez simpatia e não funcionou por causa que teve alguém que apareceu e deu errado, então alguém viu, alguém pegou. Então, gente, tá na hora de... Vamos fazer um trabalho espiritual? Os nossos trabalhos coletivos são sensacionais, que dão muito resultado, muito, muito bom, tá certo? Trabalhos coletivos que custam apenas 50 reais. Seja de amarração amorosa pra deixar seu amor preso a você pra sempre, seja de separação definitiva pra pessoa sumir, mudar de cidade, pra separar, botar vizinho pra correr, tá? Brochamento, tá bom? Adoçamento, nós fazemos também, tá? Coletivo, lembre, é coletivo, tá certo? Não é individual, então. Vamos lá, chama aqui, garanta já sua vaga, promoção e vagas limitadas, tá bom? O que é que você vai fazer com esse saquinho aqui? Gente, você pode jogar esse saquinho no cemitério, tá? Você pode jogar esse saquinho em uma árvore que tá morrendo, tá? Jogar não, gente, enterrar. Você pode enterrar em uma planta que tá morrendo, você pode jogar num lugar onde tem lixo, você pode jogar no lixo, tá? Mas, se você for jogar no lixo, você joga, tá? No lixo do seu banheiro, tá bom? No lixo do seu banheiro porque tem o quê? Tem mais energia negativa, tá bom? E é isso, gente, você vai ver. Resultado garantido, tá bom? É isso, meus amores. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados. Beijo, beijo e tchau, 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 tchau.